A nossa retrospectiva aqui é um pouco diferente da dos outros, porque ela é uma retrospectiva do canal, do nosso canal, e ela é uma retrospectiva do nosso canal tendo em vista o embate que o nosso canal tem com o neoliberalismo e com o governo Bolsonaro, então ela é uma retrospectiva que leva em conta o que foi feito no governo Bolsonaro, qual é a programação que o governo Bolsonaro desenvolveu durante esse ano todo. Bom, o que nós temos de essencial no governo Bolsonaro são as quatro reformas mais o seu princípio. Eu anotei de novo aqui as quatro reformas que eu já comentei em outros vídeos, nós vamos retomar agora para ver ela em uma perspectiva de desenvolvimento, como que isso se deu. Bom, as quatro reformas que o governo se propôs a fazer são a da Previdência, a Trabalhista, a Administrativa e a Tributária, e o princípio que ele segue é o das privatizações. Se você fala em reforma trabalhista, Previdência, Administrativa e Tributária, e não põe o princípio de privatizações, você não sabe se elas são reformas neoliberais ou não. Mas o princípio de privatizações que envolve todas elas, apontam para o neoliberalismo, sem você precisar entrar nelas. Agora, você entrando nelas, aí você vê que a ortodoxia neoliberal está imperante nelas. Primeiro, a reforma da Previdência, o que se fez? Se fez uma reforma da Previdência onde você calculou o quê? Você calculou a Previdência e a dívida como sendo os maiores dentro da pizza, dentro da divisão da pizza do nosso orçamento, ali no nosso PIB, por exemplo. A maior parte, 40% é para a dívida. E depois você tem uma outra parte menor, 20% para a Previdência. Todos os outros gastos são menores que esses dois. Por que que se atacou a Previdência? Exatamente porque ela é o segundo maior. E por que que se atacou ela, enxugando ela? Para quê? Exatamente para sobrar mais dinheiro, para você continuar pagando o mesmo tanto da dívida. Ou seja, dos juros da dívida. Essa é a reforma que foi feita. Então você percebe o caráter de restrição social que ela dá. Você tira dos pobres, que é onde a Previdência serve, e joga para a dívida. Se você jogar para a dívida e garantir a dívida, o que que você pode fazer? Você pode continuar vendendo títulos da dívida para outros. E essa venda de títulos da dívida é que faz com que o Estado repasse o dinheiro para os bancos. Por que? Porque uma parte do que o Estado fez até agora, dessa dívida, não era dívida para você fazer benefício social. Muitas vezes foi dívida para controle monetário. Como assim controle monetário? Você fazer uma dívida porque você tirou dinheiro dos bancos para enxugar o caixa deles, de modo a não deixar que eles oferecessem muito dinheiro para crédito, para não subir a inflação. Então, esta jogada de política monetária, ela é antipovo. Ela favorece os bancos. Bom, segundo, a reforma trabalhista. A reforma trabalhista também tem um caráter ortodoxo neoliberal. Você parte da ideia de que o trabalho tem que ser precarizado, porque senão não vai haver trabalho no mundo todo. Então, você refaz uma reforma onde você tenta desonerar os encargos trabalhistas da folha de pagamento das empresas. De modo que você faz com que o dinheiro dos empresários para pagar trabalhadores diminua. Para pagar encargos, diminua. E com isso você espera que os empresários abram mais empregos. Mas também essa é a maior forma antipovo, porque além de você perder direitos no trabalho, a compensação não veio, a criação de empregos não veio. E não vai vir, porque os empresários não vão preferir deixar de investir no mercado financeiro para investir no trabalho. Eles vão simplesmente pegar a folha de pagamento reduzida e se aproveitar dela. Se sobrar um pouquinho, eles vão voltar para o mercado financeiro. Então, também essa é uma reforma antipovo. A reforma tributária, bom, essa não andou, né? Essa não andou. Mas se for ver o panorama com que ela foi desenhada, você percebe que a única coisa que se podia fazer com ela, que a gente esperava que se fizesse, não vai ser feita. Que a gente esperava que uma reforma tributária qualquer que fosse, onerasse um pouco mais o capital e menos as classes menos privilegiadas. Mas isso não é tocado na reforma do governo. Pelo contrário. É uma reforma onde não há o sentido da progressividade que existe em todos os países, menos aqui. A reforma administrativa, bom, essa também está, assim, andando devagar. Não foi, não andou muito. Mas ela também foi no sentido do quê? De sucateamento do Estado. Porque a ideia é fazer com que não exista mais a situação de estabilidade no emprego público. O emprego público é tido como alguma coisa que vai servir para estágio. Terminado, determinado período, né, você dispensa. E com isso você vai fazer o quê? Você vai selecionar os melhores? Não. Você vai simplesmente tentar segurar os melhores no serviço público. Mas como ao mesmo tempo, pela Previdência, você já tirou as garantias do serviço público e fazer com que pelo menos a aposentadoria fosse significativa, você vai diminuir a importância do serviço público. Então, mesmo que você selecionar os melhores, esses melhores vão ficar só esperando eles serem os melhores para eles mesmo transitarem para a iniciativa privada. Ou seja, a maneira como a administração pública está sendo montada é exatamente isso. O Estado vai servir de trampolim para que a iniciativa privada fique com os melhores e por um preço que ela quer pagar, e não o preço superior do Estado. De modo que as privatizações, que são o princípio, estão em todas elas. Desde a reforma da Previdência, passando pela trabalhista, administrativa e tributária, em todas elas você tem o eixo das privatizações. Em todas elas vão acontecer privatizações por conta delas que vão satisfazer esse eixo contínuo das privatizações. Todas as vezes que alguém fala das reformas na imprensa, durante todo esse ano, se falou sempre do ponto de vista positivo. Elas precisam ocorrer, elas são na sua única via. Então o que se duvida do governo, em geral, na imprensa, é que ele consiga fazer as reformas. Enquanto que nós aqui no canal, não criticamos o governo por tentar fazer as reformas. Nós criticamos o governo por conta dele ter defensor deste tipo de reforma. Se ele não conseguir realizar, melhor para nós. Agora, os outros criticam porque acham que ele não vai conseguir realizar, que ele vai voltar atrás em uma série de itens. Talvez, mas aí, muito provavelmente, porque o Congresso vai segurar. E vai segurar por conta de que a Constituição de 88 nos assegura uma situação de indicar o país para o Estado de bem-estar social. Enquanto que a política do Bolsonaro é uma política de destruição da Constituição de 1988. É isso que ocorreu durante esse ano. Só não ocorreu mais porque o Congresso segurou. E com toda a imprensa contra o Congresso e a favor, em geral, das medidas do governo. É uma política dura. A oposição, durante todo o tempo, passou correndo atrás do prejuízo e não quis seguir o conselho do canal. O canal, no começo do ano, falou que as oposições deveriam se organizar num grande fórum de debate entre elas, diretamente, inclusive, com um olhando para a cara do outro. Mas a oposição não se preocupou de encontrar alguém capaz de fazer essa organização. E o próprio Lula, ao sair da prisão e conseguir abrir uma agenda para a oposição, não abriu. Porque ele continuou nos primeiros discursos, só tentando justificar que a prisão dele foi errada. E não programou uma agenda de oposição. O PT lançou um programa de mudanças, mas é um programa de frases. Ele não explica como essas mudanças podem ser feitas. E apenas faz um contraponto retórico ao governo. As outras oposições andaram aí, ou continuando na mesma atuada, ou aqui e ali, criticando medidas parciais do Bolsonaro. Volto a insistir, para que 2019, para que 2020 não repita 2019, as oposições vão ter que fazer um grande fórum, um grande movimento de governo paralelo. Então, eu vou ter que pegar cada ponto, principalmente os pontos da reforma, e propor o que o Ciro faz, o que o PT faz, o que o PSOL faz, o que o Freixo faz, qual é as opções para além dessa do governo em cada uma das reformas. Isso tem que ser feito num fórum das esquerdas, de modo que chame a população para ouvir quem tem outras soluções. Se não se fizer isso, rapidamente as esquerdas vão ser ganhas pelo eleitoralismo, dado que o ano que vem tem eleições municipais, e nós vamos continuar numa política de marasmo, sem ideias, e com aqui e ali algumas críticas que no bolo vão acabar se confundindo, vão acabar não dando uma opção nítida para o eleitorado. E então vamos para uma eleição despolitizadora em 2020, se isso não for consertado. É basicamente isso, e nós poderíamos falar também do endurecimento, da anarquização do governo em relação à república. Talvez isso a gente possa falar não num vídeo de retrospectiva, mas num vídeo mais para adiante, quando surgirem outros fatos e outros dados, que não param de surgir, do Bolsonaro como um destruidor dos pilares da república brasileira. É isso, gente. Dá like, passa para frente esse vídeo, não esqueça de pedir para as pessoas se inscreverem no canal, não se esqueça de você mesmo se inscrever. E lembre-se, gente, o nosso movimento não atingiu ainda o que nós queremos atingir. Você entregou, pegou o livro, o Filosofia Explica o Bolsonaro, pegou, entregou para outros, comprou para os parentes, comprou, mas é preciso mais. Nós não atingimos ainda uma massa de pessoas para ler o livro. Então, portanto, para ter contato mais direto com a organização do canal, e com os elementos mais chaves para a gente entender esse governo. Então tem que continuar nessa militância do livro, sabendo que vem mais livro por aí. É isso. Ah, e um detalhe, né? Nós tivemos durante o ano todo aqueles palhaços, os palhaços, os palhaços do pão e circo, né? Os mosqueteiros lá, Pondê e companhia falando as grandes bobagos, contando as grandes mentiras, né? E fazendo a Uê junto com o Bial, e isso deu aí uma chance para algumas pessoas continuarem ainda no invólucro de excrementos e esterco, que é o bolsonarismo. Daqui a pouco eu volto. Tchau. Tchau.